Saí do Calafi pra fuder Quero as novinha do seu BUNB Quero as novinha do ISBFB Aê, torminho, que é zero Hoje eu só quero as universitárias Não é aquelas que matam a aula pra fazer amor Diretamente do Federal District Saí do Calafi pra fuder Quero as novinha do seu BUNB Quero as novinha do ISBFB Católica, pode sentar Unieuro, pode sentar Uniplan, pode sentar UDF, pode sentar Eu gosto, mermé, das novinha de humana Que perguntam o signo antes de ir pra cama Eu gosto, mermé, das novinha de exata Que se faz de santa, marpete, tapa na cara A bandida de Itaguar Tão tudo sentando as criminosa da Celancha Tão tudo sentando as bandidinha da Zanotti Tão sentando as criminosa ali da sul Já sentou? Vai! Aê, pulsou! Tu foi da aula de reforço, agora ela tá falando que o filho é teu, hein? Caralho! Saí do Calafi pra fuder Quero as novinha do seu BUNB Quero as novinha do ISBFB Vou comer você E hoje eu chamei a Ana de veterinária Essa eu já comi demais lá na Samambaia Desce tomando corote, desce tomando corote Hoje eu vou fuder com as meninas lá do Lago Norte É, pode avisar, avisa pras meninas Hoje quero fuder com as que fazem medicina É, pode falar, avisa no cursinho Chegou na faculdade, vai ter que dar o cursinho Só se quiser, só se quiser Saí do Calafi pra fuder Quero as novinha do seu BUNB Quero as novinha do ISBFB Vou comer você Eu vou comer você